Olá internautas, hospital da Unimed aqui em São José, a nova unidade, muito moderna, próxima aqui do Fórum e também do Shopping Itaguaçu. Deu a entrada aqui perto do Meidi 40, Marquinhos Santos, ídolo dos Havaianos, veio para a cirurgia no joelho direito, deve durar umas três horas. Estava acompanhado do irmão Gustavo, ex-jogador do Havaí, do Guarani de Palhoça, que também vai fazer a cirurgia, mas é uma outra situação em relação ao do Marquinhos Santos. E a mãe, do Gustavo e do Marquinhos, também esteve aqui presente. Temos com exclusividade a entrevista do Marquinhos Santos, dando a entrada aqui no hospital da Unimed. E vamos aguardar que tudo dê certo. Perspectiva de volta a jogar futebol entre três a seis meses, o craque do Havaí, o ídolo Marquinhos Santos. É uma das, porque vai ser novamente refeito o ligamento, então é claro que agora tem também a situação da cartilagem. Antes eu só tinha rompido o ligamento, agora a gente vai mexer na cartilagem. É uma das piores, até porque por ter jogado em cima já da lesão, por ter agravado um pouco mais, se tornou um pouco mais grave. A gente sabia disso, que isso ia acontecer. É claro que a gente não gostaria de estar encerrando o ano assim, queria jogar até o fim. Isso foi o nosso planejamento, mas infelizmente não deu, pelo esforço, pelo clima, pelo campo pesado que a gente jogou. O efeito foi muito forte, mas paciência. Agora é fazer tudo aquilo que a gente já tinha programado. Eu tive duas de ligamento cruzado, estou indo para a terceira agora, tive uma de menisco, então vou para a quarta cirurgia, três de ligamento e uma de menisco. Mas nada que vá me interromper, ao contrário, vai me dar mais força, mais consciência e mais trabalho, claro, logicamente, mas a vontade de voltar o mais rápido possível para os gramados é fundamental e a força de vontade vai prevalecer nesse momento. Um momento chateado por não poder estar mais ajudando, mas como eu falei, eu fui até onde é que deu, fui até onde é que eu resisti, a dor era insuportável agora, mas paciência, tranquilidade agora, fazer a cirurgia tranquilo e torcer para os companheiros da arquibancada porque eu sei que vou estar bem representado, é claro que eu gostaria de estar terminando o campeonato, até pelo que eu represento, até o esforço que a gente fez para terminar, mas como eu falei, infelizmente não deu. É claro, ansioso um pouco, por mais que a gente já tenha passado, mas sempre a cirurgia é uma cirurgia que deixa a gente ansioso, a gente um pouco mais nervoso, mas paciência, a gente está na mão de um bom médico e depois, com os fisioterapeutas, a gente vai voltar o mais rápido possível. A gente é tudo em cima de um planejamento, acredito que entre 4 a 6 meses a gente já deve estar voltando, isso assim, em 6 meses é o limite, mas é claro que tudo são metas, vão ser estipuladas algumas metas e cabe a gente conseguir estar dentro do padrão que foi estabelecido pelo Dr. Funchal. Obrigado pelo apoio, que continue torcendo pela minha recuperação, pela minha cirurgia, fé e que o mais rápido possível está dentro de campo, defendendo as cores do nosso time e podendo ajudá-los e deixá-los felizes, como eu sempre fiz. O que eu sei fazer é jogar futebol, levar alegria para essa nação e obrigado pelos votos de carinho, de confiança que vocês sempre tiveram comigo. Valeu, daqui a pouco a gente está de volta nos gramados. Um abraço. Mostramos garra. Obrigado, você merece! Obrigado, você merece! Você merece! Você merece! Só eu sei, o mundo é que foi. Só eu sei! Só eu sei! Eu vou ficar de novo! Legenda Adriana Zanotto